Olá, está começando mais um programa por todos e se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Andressa Oliveira e a partir de agora eu estarei no comando do programa prometendo trazer muitas matérias bacanas e de superação. E hoje vamos estar recebendo um casal jovem que está lutando nesse momento de pandemia pelo seu futuro e pelo casamento e também pela conquista da casa própria. Acompanhe! E hoje vamos estar recebendo esse casal maravilhoso que vem lutando aí pelo seu futuro, pelo casamento e pela casa própria que são a Luana e o Fabrício que tem uma história muito bacana pra poder estar compartilhando no programa de hoje, não é isso Fabrício? É sim Andressa, eu e minha esposa Luana, nós ganhamos uma casa de presente de casamento só que a pessoa que nos deu essa casa de presente de casamento não teve condições de estar pagando porque surgiu essa pandemia infelizmente, então a pessoa que nos prometeu esse presente, essa casa não conseguiu estar pagando então eu e minha esposa começamos a passar por uma dificuldade porque até mesmo nós sendo recém casado nós íamos ficar sem onde morar, sem ter um lugar pra morar e nós tivemos a ideia de estar vendendo o aipim porque se não fosse o aipim, a venda do aipim nós não teremos como pagar essa casa que nós ainda estamos pagando, essa casa e nós íamos ficar sem saber o que fazer Olha só que bacana, né? Se reinventando nesse momento de pandemia, esse momento que vem trazendo muita dificuldade a todos os lares brasileiros, toda a família brasileira e nesse momento é muito importante, a gente está tendo uma criatividade a gente está realmente se reinventando, abrindo a mente para o novo e é muito bacana mesmo a história de vocês, me comoveu bastante que é um casal jovem, um casal que vem batalhando pelo seu futuro, pelo casamento, pela casa própria e a Luana, me conta um pouco, Luana, você tinha um emprego antes de começar a vender a aipim, não é isso? Eu trabalhava de salgadeira, aí devido à pandemia eu tive que parar E o que você passou a fazer após essa pausa? Eu comecei a vender a aipim com meu esposo Sim, inclusive, né, eu até soube que seu esposo fez uma paródia muito bacana para poder ajudar na venda do aipim, não é isso? Então, Fabrício, você pode contar para a gente como que foi aí essa criação, essa ideia, surgiu de quem? Com certeza, assim, foi... nós acordávamos 5 horas da manhã porque para nós estarmos no nosso ponto de venda, nós tínhamos que acordar esse horário e eu acordei mais ou menos com essa paródia na cabeça eu falei com ela, moto, com a paródia, com a música na cabeça, na verdade, eu falei com ela e ela foi, não deu muita ideia, né, que mulher não dá muita ideia e aí eu fui, cantei um pedaço para ela ouvir, ela foi, gostou, ficou rindo, eu falei, vamos gravar porque em nome de Jesus essas vendas vão aumentar através dessa paródia e acaba sendo o diferencial, né, porque assim, é aquela velha história, se a gente faz o feijão com arroz, né, é aquela coisa ali que você já está acostumado, né, vender aipim, né, muita gente vende aipim agora, quando você coloca uma coisa que é a sua, né, da sua personalidade, uma criação que você tem acaba chamando mais clientes, não é isso? Verdade, é, do feijão com arroz, como você falou, do feijão com arroz, acabou saindo feijão com arroz e aipim É verdade, é verdade, mas muito bacana essa criatividade que você teve, né, e está colocando realmente um pouco da sua personalidade, da sua criação, do seu jeito, né, a sua vontade de realmente estar levando aquilo ali para poder trazer o seu sustento aí, para a sua família, para o seu futuro, né, para o futuro de vocês dois que está sendo construído agora, e você pode dar uma palhinha para a gente, de um pouco dessa paródia aí que você fez? Com certeza! É sim, é pequeno. É sim, é mais um dia de luta, nós vamos trabalhar, com o objetivo de somar A Luana com Fabrícia é muito boa, com uma mão cortou a empim, e pesa com a outra Esse a empim, ele é muito gostoso, e também é molinho demais Cliente comprou só um quilo, já é certinho de voltar para comprar mais Ah, esse a empim é bom demais, e a Luana está vendendo, vendendo Ah, esse a empim é bom demais, e o Fabrício está vendendo É mais ou menos isso, né? Tá vendo, pessoal? A criatividade é tudo, né? A esperança, né, realmente é o que nos move Nesse momento, né, um momento complicado para todos nós, né? Está atingindo todas as famílias que estão aí nas suas casas Infelizmente essa pandemia aí mexeu com um pouco de tudo, com a área financeira E esse casal aqui está lutando bastante, né, com toda a fé aí do mundo Com toda a perseverança, para poder estar levando sustento para a sua casa E está também conquistando e quitando a casa que veio ser presente de casamento Logo nesse início aí, né, de relacionamento Então isso é muito bacana Assim, estou muito feliz por vocês Tenho certeza que vocês vão conseguir quitar essa casa E vão conseguir conquistar muito mais, porque vocês merecem Vocês vêm buscando por isso E o que mais me comove, né, é que vocês são jovens, né? E assim, tem tantos jovens, né, que acabam deixando os seus tempos O seu tempo, né? Sendo colocado em outras coisas que não vem acrescentar E eu enxergo isso em vocês, né? Eu tenho certeza que o público de casa também está enxergando isso em vocês E também sendo incentivados por vocês que não acabou, né? Não acabou A pandemia não parou a vida de ninguém Muito pelo contrário A pandemia está aí para poder abrir os nossos olhos Está aí para poder a gente se reinventar mesmo Se jogar, saber os nossos dões, né? Quem sabe você futuramente não está no meio da música, né? No meio artístico Isso é muito legal Vocês estão de parabéns mesmo E muito obrigada por vocês estarem aqui Por vocês terem, né, concedido a entrevista ao programa Por Todos Muito obrigada Obrigado Obrigada E o programa Por Todos vai para um rápido intervalo E eu te aguardo Obrigado Obrigado Tchau, tchau. Voltamos do comercial e nesse segundo bloco você não pode perder a grande estreia do quadro Irmãs Laços, que vai ser apresentada pela Luísa e pela Clarice. Vamos assistir? Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Clarice. E está começando o nosso momento Irmãs Laços. No programa por todos. Queremos agradecer a Tia Helena e o Tio Gustavo por acreditar. Nesse momento vamos ter culinária, entrevistas e muito mais Roda a Vinheta. Nesse momento de pandemia não está fácil para ninguém. Nós crianças ficamos em casa o tempo todo e precisamos usar a criatividade para tornar esse tempo legal e divertido. E o que dizer dos profissionais que ainda não pararam de se reinventar cada dia para amenizar esse momento? Alguns profissionais tiraram um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Vamos ver? Oi meninas, Tia Mari segue aqui, direto da UPA, na pediatria, equipada e paramentada para receber as crianças que precisam de atendimento. E vocês aí, estão se protegendo? Não esqueçam da lavagem das mãos, do uso da máscara quando precisar sair. E se necessário, e se puderem, fiquem em casa, protegidos e protegendo toda a sua família. Tchau! Oi Clarice, Oi Luísa, tudo bem? Passando aqui para mandar um beijo para vocês. E dizer que a gente está aqui no hospital, trabalhando, cuidando das pessoas que estão precisando. Tá? Um beijo para vocês, viu? Fica com Deus. Oi Luísa e Clarice, eu sou a Natália, sou farmacêutica e venho aqui dizer que nós farmacêuticos em drogarias estamos à frente dessa pandemia e qualquer coisa que a população estiver precisando, estamos aqui para ajudar. Um beijão! Eu sou agricultor e eu planto e cuido as coisas que chegam na sua casa. E mesmo nessa época de pandemia, eu trabalho para não faltar nada para você. Eu sou caminhoneiro, viajo por todas as estradas do país para levar produtos necessários para sua casa. Mesmo nessa época de pandemia, eu trabalho, pois é um trabalho muito necessário. Eu sou frentista, eu trabalho abastecendo os automóveis, principalmente ambulâncias, caminhões, carros e motos. Mesmo nessa época de pandemia, não posso parar meu trabalho, pois você precisa de mim. Clarice, vamos ver quais foram os brinquedos recicláveis que nossos amigos mandaram? Vamos! Oi Clarice, bom, hoje eu queria mostrar para vocês um brinquedo que eu fiz com a minha irmã de material reciclado. É uma casinha de polis. Bom, para fazer essa casinha de polis, vocês vão precisar de papelão, papel de presente para ficar coloridinho e bem bonito, tesoura, cola, fita adesiva e outras coisas que você pode usar para decorar a sua casinha de polis. Bom, aqui como vocês podem ver é a cozinha, aqui é a sala, aqui é o quarto delas, aqui é o banheiro e aqui eu diria que é uma área de lazer. Bom, então é isso, tchau! Oi gente, meu nome é Melissa, eu falo em Curitiba, hoje a gente vai aprender brinquedo reciclável. Então, esse brinquedo aqui foi reciclável que a gente fez. Aí, precisa de uma garrafa de plástico, palitinhos de churrasco e bolinhas diversas. Bolinhas diversas. Aí a gente tira os palitinhos de churrasco até cair as bolinhas todas. Quem tente derrubar todas as bolinhas, ganha! Agora eu vou ensinar como funciona o projetor. Você bota o celular com o vídeo e depois bota a lupa que ela vai... Pela parede, vai aparecer aqui. Gente, desculpa que não vai aparecer muito por causa da câmera. Então não vai aparecer aqui a imagem. Vamos para as nossas boas notícias! Tereza, como você se sente ganhando essa cesta? Eu me sinto muito abençoada pela doação de vocês, ajudando o projeto Sauana, que vem me acompanhando há muito tempo. E vocês hoje estão ajudando um bebezinho que está doente em casa. E eu agradeço vocês de coração. Além de ajudar a mim, está ajudando muitas pessoas. De nada, pela cesta. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. E que Deus proteja vocês. Que a sua família também seja abençoada. Obrigada. Tchau! Queremos agradecer aos nossos familiares, aos nossos amigos e à turma 403 e 103 do Colégio Eucarístico. Agora vamos ver o clima de hoje com a nossa amiga Clarice. Clarice, qual é o clima de hoje? Oi, menina Tempo! E hoje vamos mostrar para vocês o clima de hoje. Se está frio ou está calor, ou se está calor ou está frio. Vamos lá. Em Itaperuna, 31 graus. Ah, que calor! Não chove de jeito nenhum. Em Campos, 30 graus. Não chove. Ah, que calor! Em São João da Barra, 27 graus. Nem está frio, nem está calor. Temperatura normal. Poxa, chegamos ao final. Eu gostei tanto de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que participaram. Mas agora, para fechar com chave de ouro, a nossa amiga Júlia vai tocar a música de Enrolados para a gente. Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. Gostaram do programa de hoje? E essa estreia foi de arrebentar, né? Muito fofinhas meninas. E olha, no próximo programa você não pode perder. Vai ter muito mais matérias de superação e para incentivar você aí de casa. E eu te aguardo até o próximo programa. Tchau, tchau.